A terra do Vale do Jigriçá é vida e é alma. Ela alimenta, sustenta e constitui mulheres e homens deste território. Conhecer a terra, cultivar o solo, cuidar do meio ambiente, é conhecer a realidade das coisas. É o saber de um povo que interpreta e valoriza seu território, sua cultura, suas linguagens, sua autonomia e sua comunidade. Nós, IFI Baiano, temos muito da nossa força na educação do campo e na proteção do meio ambiente. A agroecologia, ela estuda todas essas relações, estuda a questão do solo, estuda a questão das plantas, dos animais e como todos esses fatores, eles podem estar convivendo harmoniosamente no mesmo ambiente. E quando a gente pensa em agroecologia como proposta de trabalho para os agricultores em geral, a gente pensa, pelo menos eu, Raquelice, eu penso nela no sentido de trazer uma proposta de sistema autorregulável. Por exemplo, as populações que não têm muito poder aquisitivo, podem estar usando a agroecologia justamente para produzir o próprio insumo na propriedade, produzir seus próprios alimentos e contribuir para a natureza, para um ecossistema mais equilibrado, mais sustentável, inclusive. O Grupo Raízes do Jiquiriçá foi uma iniciativa depois da pandemia, porque muitos agricultores encontravam dificuldade na comercialização de seus produtos. O grupo também discute outros assuntos, como temas voltados para a agroecologia, eventos, consumo das panques, que são as plantas comestíveis não convencionais. Desse grupo, a gente tem mais ou menos 10 famílias que a gente atua mais diretamente. Então, o Grupo Raízes surgiu na nossa vida para transformar. E a partir dessa construção, a gente dialoga diversos temas, né? Relacionado a mulheres, relacionado a campo, a agroecologia, a comercialização, a produção limpa, e inclusive viabiliza também a comercialização dos produtos. Quando a gente fala em agroecologia, a gente fala também de gênero, a gente fala de feminismo, a gente fala de cooperativismo, de associativismo, a gente fala de união do grupo. Falo nisso a respeito das comunidades tradicionais, falo nisso a respeito dos assentamentos, sejam eles de créditos fundiários ou assentamentos formados por ocupação, seja no sentido de comunidades pesqueiras, tradicionais, quilombolas, enfim, indígenas, a agroecologia pode estar dentro de todos esses pequenos espaços onde se tem a questão da denominação de agricultura familiar. Poder transformar o produto da agricultura familiar é uma estratégia de sobrevivência, né? De implementação dos produtos, porque às vezes a gente produz, mas a gente não sabe beneficiar, e muito menos se alimentar desse produto. Então, às vezes vende, perde, mas não sabe aproveitá-los. Então, assim, o IFE, eles nos trouxeram essa base. Uma coisa interessante desse grupo é a certificação orgânica. Alguns produtores têm pleiteado. Os participantes agricultores desse grupo, eles primam pela produção de alimentos sem agrotóxicos, atendendo, mesmo aqueles que não têm a certificação ainda, eles já têm essa visão do alimento saudável. E o objetivo é a gente divulgar isso e isso ser algo mais comum, né? Porque às vezes a gente, quando vai à feira e procura por um produto orgânico, as pessoas olham para a gente com cara de espanto, como se a gente estivesse querendo um produto que não existe. E a gente sabe que tem pessoas produzindo e alimento com qualidade e saudáveis também. Eu sou natural de Cravolândia, e eu e meus familiares, né, sempre fomos agricultores familiares, e lá nós tínhamos um sítio que foi herdado do meu avô, por nome de Fazenda Uricana. E nesse terreno nós trabalhávamos numa perspectiva agroecológica. Mas, com o passar do tempo, eu adquiri esse sítio aqui em Amargosa. Então, assim, o sonho de continuar com a agricultura familiar, numa perspectiva agroecológica, ela renasceu aqui. Ela ressurgiu aqui. Portanto, o nome renascer, né, sítio renascer. E agora, em 2021, nós fomos avaliados aptos para o selo orgânico. Tem uma palavra que eu acho que resume bem a interação do Instituto, que é a palavra articulação. Que o papel dela é juntar. Então, o que eu percebo assim, os grupos, a partir de um trabalho que é feito, outras possibilidades surgem a partir dali, outras pessoas começam a agregar, outros professores, e em outras linhas também, não só aquela inicialmente pensada. Então, eu acho esse o papel do Instituto fundamental, né, das pessoas do Instituto, de pensarem numa... Mesmo sendo pequeno, ele pode... Algo que pode crescer e se tornar grande. E, através disso, você conseguir ter uma formação, onde você conseguir chegar numa comunidade e dizer para o agricultor, olha, você tem isso e isso na sua propriedade. Então, vamos usar aquilo que você tem. Para, justamente, não deixar que o agricultor fique dependente de casas agrícolas, né, onde ele sempre tem que estar comprando insumo para produzir. Então, o IFE, ele trouxe para mim esse sentido de perspectiva, assim, de olhar para o que você tem nas mãos e saber o que você aproveitar daquilo que vocês têm nas mãos. O IFE, ele possibilitou inúmeras vivências, mas, assim, uma das vivências mais fortes foi com relação à questão do identificar-se. No IFE, eu tive a possibilidade de estar me identificando, né, com a agricultura familiar. Eu sempre fui filha de agricultor. As minhas origens, né, toda a minha ancestralidade, né, vem da agricultura familiar, meus bisas, meus avós, meu pai, minha mãe, meus tios. É uma ancestralidade forte, vinculada à agricultura familiar. Então, assim, nós vivemos no espaço rural, né, com muitas dificuldades, embora estivéssemos lá ali plantando, colhendo, trabalhando, mas, assim, eu fui ter acesso à escola, à escolarização, aos 14 anos. Até esse período, eu estava sinofabetizado pela minha mãe. Foi minha mãe, Carmelita Jesus Gonçalves, minha primeira professora. E ao adentrar no IFE, né, como ensino médio já, né, com outro potencial, né, com acréscimo a mais, e aquele espaço do IFE, eu fui me empoderando a ponto de poder fazer uma apresentação. E hoje eu sou uma professora. Sou bióloga, me graduei em biologia, fiz uma pós-graduação pela UFRB em 2012. E hoje eu sou mestranda. Foram várias etapas superadas. Então, assim, o IFE tem uma contribuição muito grande. Muito grande. Somos mãe terra, somos do campo, somos natureza e agroecologia. Somos a educação que reivindica um conhecimento pleno, aquele que une o saber científico às experiências da terra e à identidade de um povo. Sabemos que os territórios do ato de educar não cabem apenas em uma sala de aula ou nos limites de um campus. Os territórios do conhecer estendem-se a todo lugar onde acontece a vida. Aplausos do atos de educar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL